Você ainda não aprendeu a jogar damas? Vem aprender no curso Aprenda Damas! É um jogo direitinho. Não é fácil ganhar pra ele mesmo, né? Não é fácil ganhar pra ele, não. Eu vou deixar. Deixei. Deixou! Ai, eu vou. Ai, Baiano. Baiano, valeu que eu meto aqui. Isso aí, isso aí. Ai, meu Deus. Vou marcar agora. Daqui não pode. Vou marcar. Vou dar essa pedra pra ele bem, não. Tá filmando? Tu, Camara, show. Daqui não dá. Tá pagando dois reais a aula, melhor de dez. Isso aí, ó. Eu vou entregar, olha e onde, amém. Que que eu acompanhei, barulho? Tchau, gente. Tchau.